Prepara o bumbum, prepara o bumbum, aquece o bumbum, empina o bumbum, ela prepara esse bumbum, parada, tiro de... Tiro de granada, RG, parada, tiro de granada Ela foi pra festa, toda preparada, armada, tênis, dentes, prada, tiro de granada, ela vai pra festa, toda preparada Meninas, prepara o bumbum, aquece o bumbum, empina o bumbum, aquece o bumbum, prepare esse bumbum, Parada, tiro de... É agora, empina, empina o bumbum, se entendeu, se entendeu, se entendeu, é uma tiro de granada E aí 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 E aí